Extra, extra, os platinas descobriram um novo bug massa, nem hacker tá aguentando, é melhor a galera ir se preparando Mas esse negócio de bug é comigo mesmo doido Redo, dos platinas revolucionário, maluco, dessa vez os caras descobriram um novo bug da McLaren que deixa você como um hacker Caralho! Sim, maluco, aparentemente o bug funciona nos carros da McLaren, se liga só Obrigado, pessoal É doido, como vocês viram aí, os platinas se revolucionário, maluco, como nós é platina também, bora fazer esse bug, rapaz Bora! Hora do show! Ai, Calica! Oi, se trombar na ranqueada, já sabe o que eu faço, se trombar na ranqueada, sabe o que eu faço, eu te dou um, dois, um, quem sabe o resto, deixa nos comentários Tá ligado, né, tropinha? Beleza, minha tropa, mano, é o seguinte, meu parceiro, tamo aqui na nossa conta gostosinha de vida mamãe Doido, se liga, tropa, ó, tamo com 283 diamantes, mano, vamos ver se a gente consegue pegar essa McLaren, né, gastando um pouco, por favor, hein, Garena Então, mano, vamos pro primeiro passo que, né, é a gente conseguir uma McLaren, então, se liga, mano, ó, já tem que usar a McLaren Opa, peraí Tá, isso aqui é a roupa do macacão, calma aí Aqui, baú do tesouro É esse aqui, rapaziada, desse evento aqui que a gente vai tentar pegar Se liga, meu parceiro, se liga, tropa, ó, o carro roxo, McLaren P1 Ou tem a tentativa especial, né, que posso ganhar, ou a tentativa normal, que são nove diamantes Rapaziada, será que tentativa normal, será que eu consigo ganhar isso aqui, tropa? Será que a Garena vai ser bonzinha, rapaziada, eu tô vendo gastar meus diamantes tudo aqui, por favor, Garena, não esculaste, não Ai, vamos lá, a gente só precisa da McLaren, tropa Ó, vou dar uma tentativa normal aqui Se liga, doido Só precisa da McLaren, McLaren Ah, menti, de primeira, de primeira, de primeira, de primeira, de primeira Uh, não foi Tique de incubadora, tá Ai, vai subindo Hum, minha tropa, já tô vendo Ixi É o seguinte, eu vou gastar aqui até dar 200 diamantes certinho pra tentar uma tentativa especial, demorou, rapaziada Se liga, doido, tenta normal, de novo Vai, 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 por favor, por favor, por favor, por favor Vai, 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 vai Ih, rapaziada, quando é assim, irmão Não vai dar, não Quando é assim, minha tropa, já posso saber, Dani Ó, tentativa normal de novo, ó Confirmar Vai, vai, só a McLaren, só a McLaren, que eu quero, Garena Só a McLaren Eu não quero Mas lá as costas, só tem outra tentativa Ah, véi Quer ver o cara, sabe, já é um monte de tudo, não ganha a tropa, ó Tentativa normal, vai, de novo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Isso Não, rapaziada, não acredito que eu ganhei, doido Ah, não, porra, mano Véi, achei que a Garena ia sumir com o meu diamante, rapaziada Ó, beleza, doido Conseguimos ela, tropa, ó McLaren P1 Uh, rapaz, que beleza Obrigado, Garena Uh, uh Tô ligado que a Garena não queria fazer isso, mas Se lascou de novo, vou Vamos colocar aqui, rapaziada Ó, veículos Se liga, doido, agora temos Essa McLaren verde Demorou, doido? Ó, McLaren verde Temos essa laranja aqui, meu parceiro E temos a roxa Que isso, rapaziada Tá maluco, meu parceiro O pai tá patrão Deixa nos comentários aí, rapaziada Qual que vocês acham mais bonito, mano Qual que vocês acham mais top? Ó, essa verde Né, essa aqui Ou essa aqui, rapaziada Mano, 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 mano Se liga, essa aqui não tem o negócio Saindo aqui do fogo Não sei porquê, velho Porque todas são iguais, né Essa aqui deveria sair, tropa Por que será que essa verde não sai? É, só bagunça Demorou, rapaziada Mano, vamos colocar a nossa roupa de corredor aqui De bug Que a gente vai fazer esse bug mais insano, tropa Ó, se liga, doido Deixa eu colocar uma roupa de piloto aqui Pra gente ir no pilote Alguns momentos depois Aí, meu parceiro Se liga nessa roupa de piloto, rapaziada Se liga, tá uma motociclista Mas, né Tá tranquilo, tá suave Tá moleque Demorou, rapaziada Mano, tamo trajado aí, meu parceiro Tamo trajado Já tamo com o carro certo É hora do show Ó, rapaziada Mano, o maluco dos bug É esse cara aqui, demorou Tropa Ó, low ranks Mano, na moral, rapaziada Pra mim Ele é o rei dos bug Deixa eu nos comentar lá Vim pelo domingos Ó, rapaziada Se liga, doido Ele que mostrou esse bug aqui, doido Vamos ver o que a gente consegue fazer Demorou, doido Ó É, eu já tô aqui com o meu irmão Tropa Porque ele fez aqui Pelo vídeo aqui Parece que fez com duo, tropa Ó, se liga, mano Ele fez com duo Então vamos fazer com duo também Sua batalha, seu estilo Beleza, tropa Mano, ele meu irmão tá aqui já no avião da McLaren Meu parceiro é o seguinte, tropa Ó, se liga, mano Aqui no vídeo do Lohanks Cadê, cadê, cadê Ó, mano Se liga, apesar dele Caiu bem, né Em observatório Pra achar um carro preto, doido Tá Ô, gato preto É, bora cair no cemitério Vai, vai, vai Bora Ó, nosso objetivo agora é o seguinte A gente tem que cair Procurar um carro preto, demorou? Achou um carro preto Você me dá um soco aqui Hum, brincadeira, rapaziada Se liga, doido Só tem esse carro branco, maluco Agora a gente precisa do aquele carro preto, tropa Se liga, doido Ah, mano Ó, gato preto Cuidado que tem uns caras Ai, quem que é? Tem cara aí Ô, deitou um Tá, vai, calma Deixa eu ver se eu acho o Hermo aqui pra ajudar o C Toma cuidado A gente não é pra morrer A gente não é pra morrer Ai, ai, ai Não tem cara Ajuda aqui, ajuda aqui Nem sei onde tem o cara Ai, tá em cima da casa Em cima da casa Rapaz, gabundo Nossa, o cara que a gente me levou, doido Ai, rapaz Descenda a casa Vai rujar nele? Boa, boa, boa Eu tenho arma de rush, calma Matou? Boa, boa, boa Ai, rapaziada Meu irmão matou Beleza, doido Alguns momentos depois Ó, achei a Ferrari Agora sim, rapaziada Meu irmão achou a prancha Eu achei a Ferrari Vai, vamos nos encontrar lá em coisa de novo Demorou? Vamos ver, tropa Vamos ver, tropa Ó, o carrão Que isso, rapaziada Olha esse carro, maluco Deixa eu aumentar o volume aqui Deixa eu aumentar, deixa eu aumentar Se liga, rapaziada Primeira vez andei com esse carro roxo Doido, ó É com esse carro que a gente vai fazer bug Vamos ver como é que ele é, tropa É, o som é igual os outros, tropa É, tá bom Vai ser esse carro que a gente vai bugar, tropa Ó, se liga, mano Já vamos pro local desejado lá, rapaziada Pra fazer o bug, demorou? O Lohanx lá fez o vídeo com carro verde Mas acho que carro roxo não tem problema, mano Então só bora Você tá aí, né, garoto preto, com a prancha Tá, vambora, 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 rapaziada Tamo chegando aqui no lugar do bug Pronto, ó, se liga, mano Vou parar aqui, bem aqui Igual do vídeo, rapaziada Ó, deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo Ai, calma, calma, calma Ó, se liga, rapaziada Aqui no vídeo, doido, ó Ó, 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 ó Deixa eu voltar um pouquinho aqui Deixa eu voltar, deixa eu voltar Se liga, rapaziada Agora vamos ver o que a gente tem que fazer, doido Vamos ver, rapaziada Então vou ensinar vocês a fazer de novo Quem assistiu o vídeo anterior sabe como que faz, rapaziada É simples, beleza? Vou entrar no mobile aqui pra fazer Entrei no mobile, rapaziada E pra você fazer o bug Você tem que apertar aqui na prancha E apertar dirigir, mano Feito? Calma aí Mano, ele fez pelo mobile, rapaziada Por que será? Ele tava no emulador E teve que... Pera aí, eu tenho que clicar na prancha É simples, beleza? Vou entrar no mobile Apertar aqui na prancha e apertar dirigir Tá, demorou Tem que apertar na prancha e no dirigir, rapaziada Não sei porque ele entrou no mobile, doido Vamos tentar fazer isso aqui Antes que o gás vem Vai, Pedro, dá pra prancha aí pra mim Prancha, 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 prancha Aí, tá, se liga, rapaziada Ó, a prancha tá aqui Doido, o que eu vou ter que fazer, tropa? Eu vou ter que configurar a tecla pra prancha, doido Quer ver? Deixa eu configurar a tecla aqui pra prancha Aí eu apertar a prancha e dirigir automaticamente Quer ver? Eu vou colocar aqui Sei lá, vou botar... Ahn... Sei lá, doido H na prancha, demorou, rapaziada? Ó, colocar H na prancha Pronto Agora eu venho aqui E aperto H e dirigir ao mesmo tempo, tropa Ó, se liga Um, dois, três e... Foi Pronto Agora eu tenho que minimizar o jogo Né, rapaziada? Se liga, doido Minimizar o jogo E fechar Tá, agora eu abro de novo E espera, rapaziada Se liga, doido Ó, no vídeo dele aqui O que ele fez, ó Feito isso, você vai reiniciar seu jogo Você vai fechar seu jogo aqui, ó Vai abrir de novo seu jogo Beleza, rapaziada? Tá, é isso mesmo, doido É isso mesmo, tropa Ó, se liga, mano Ele fechou o jogo e abriu Ó, vamos ver se vai dar certo ou não, rapaziada Olha a verdade, doido Você, Hacker, não vou Vai, rapaziada Olha a verdade Toca pra começar Vamos ver Vai dar certo ou não vai? Vai dar certo ou não vai? Ó, reconectando, tropa Reconectando Pronto Reconectando Ó, rapaziada Mano, ele falou que pode dar certo, doido Eu tenho que estar em cima do carro Com a prancha, doido Vai, vai Por favor Por favor, por favor Por favor Vai dar certo ou não vai? Vai dar certo ou não vai? Vai, vai Ah, eu tô dentro do carro Ué, rapaziada O que será que deu erro, doido? Também não deu Eu tô dentro do carro, tropa Se liga, véi Puxa, tropa O que será que deu, mano? Tem que clicar na prancha E nos dirigir ao mesmo tempo Rapidão aqui No carro Ó, tropa Se liga, mano Deixa meu irmão tentar, véi Vai Clicou na prancha Entrou? No carro? Agora você fecha o jogo Minimiza? É, minimiza e fecha Fechou? Agora abre de novo Ó, se liga, rapaz Agora meu irmão vai tentar, doido Vamos ver se vai dar certo Pelo menos no meu irmão Ah, mano Vamos tentar de novo, rapaziada Calma aí, doido Não vai dar Dois mil anos depois Pô, rapaziada Mano, meu irmão tentou Tentou, tentou, tentou Ficou um tempão tentando E não conseguimos, cara Não sei O que a gente tá fazendo de errado, tropa Mano, é o seguinte, maluco Se você sabe desse bug aí Demorou, rapaziada Que tá meio famoso aí já Deixa os comentários aí, rapaz O que a gente tá te fazendo de errado, maluco Ó, mano Lohan, que geralmente Vem meus vídeos Ó, Lohan Deixa um comentário O que a gente tá fazendo de errado O que você clica primeiro Maluco A gente tentou, tentou, tentou E até agora nada, rapaziada Até agora nada, doido Tropa, é o seguinte Deixa nos comentários aí Quem conseguiu fazer o bug Demorou, mano Com certeza meu irmão Tá fazendo alguma coisa de errado Que a gente não tá ligado Mas, bem, tropa Mano Iremos tentar mais aqui Demorou, rapaziada Doido? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pelo menos ficou bem Bem da hora, né, rapaziada Bem engraçado Deixa o like, se inscreve E deixa nos comentários aí, rapaziada O que a gente tá conseguindo O que a gente tá fazendo de errado Demorou, tropa? Tá maluco, Lohan Vai descobrir esse bug, rapaz Bem, tropa Tamo junto, é nóis E falou Tchau Kids